Bem-vindo ao módulo 2 do curso online, Laboratório Remoto L.A. para Professores de Física e Química. Espero que o módulo 1 tenha concorrido sem sobressaltos, pois certamente fez progressos na utilização do laboratório L.A. e sabe agora como aceder e realizar experiências L.A. Neste segundo módulo, pretende-se que realize uma experiência L.A. e a experiência que irá realizar é a verificação da Lei de Boyd-Mariot. Nesta experiência, iremos estudar um caso particular da Lei dos Gases Perfeitos, onde a temperatura é mantida constante e que é a Lei de Boyd-Mariot. A Lei de Boyd-Mariot afirma que a pressão e o volume de um gás é temperatura constante, são inversamente pressionais entre si, ou seja, a pressão ao multiplicar pelo volume é um valor constante. Será bastante útil visualizar o vídeo criado pelo Portal da Sabedoria e que explica esta experiência L.A. para além de dar várias explicações úteis para a sua análise de dados. Dentro do L.A. na sala de controlo, podemos escolher os volumes inicial e final. Há que notar que podemos correr a experiência em compressão ou expansão. O tempo entre aquisições permite-nos controlar o tempo da experiência, ou seja, quão rápida é a compressão ou expansão. É importante prestar atenção a isto, pois a Lei em Estudo só é válida para transformações adiabáticas, o que implica transformações lentas. No final, obtemos uma tabela de resultados em cada linha que corresponde a uma amostra. O gráfico que nos interessa observar é a visualização do volume em função da pressão, pelo que importa copiar as colunas de pressão e volume. Imediatamente vemos uma relação 1 sobre x, pelo que devemos fazer diretamente o ajuste a uma função deste tipo e confirmamos então a relação de proporção inversa. Por fim, neste módulo, pretende-se que leia o documento Guia Professor Boyle-Mariot-PV, aplique o protocolo Boyle-Mariot-PV e preencha o documento Logbook-E-Lab-Boyle-Mariot-PV-Folha de Cálculo, onde possui um documento de orientação, como referência, recorrendo a um dos ensaios que realizou. Envia este documento para o repositório Atividade 1, Repositório de Logbooks. Note que encontra todos os documentos na pasta Documentos eLab. Por fim, utilize os fóruns deste módulo para colocar alguma dúvida, partilhar alguma experiência que venha a ter com acesso ao Lab e discutir os seus resultados. Não se esqueça que deve fazer 4 entradas nos fóruns ao longo do curso, pois faz parte da sua avaliação. Obrigado pela atenção e bom trabalho!